MISERÁVEL! MISERÁVEL! Vou acabar com você! Vou acabar com você! MISERÁVEL! MISERÁVEL! Alguém chama a polícia! Os bombeiros! O homem novo também atacando! Qual é, Rúlio? Você está querendo me prejudicar, meu irmão? Você está querendo me cavar para a cadeia de novo, meu irmão? Você não falou que era o famoso mendigo da freguesia do horto? Ok, minha fama chegou aqui. Estou famoso? O mendigo está famoso aqui, meu irmão? Eu sei quem você é. Foi você que volteu o pé, não foi? Joga ele! O velhinho do circo? Fui eu que mordi, meu irmão. O que tinha para querer defender o coroa agora? Você? Você não vai me morder, não. Esquece. Vou morder? Não. É tu que está pensando. É tu que está pensando que eu não vou te morder. Me solta, Rúlio, me solta, me solta, me solta, me solta, me solta. Me solta. Fala, quem foi que te mordeu? Foi o menino louvo. Acai a boca, moleque. Não é normal não, Peck. Espera que eu vou te silap... Espera que eu vou te silap... Achou que ia fugir de mim, né, moleque? Mas não conseguiu, Mané. Perdeu. Cuidado. Olha o meu cachorro. Me solta, me solta, me solta. Socorro, socorro, socorro. Ele está me mordendo. Socorro. Eu não vou te soltar, não, cara. Eu só vou te soltar na presença de um mestre, que é para te deixar bem calminho. Agora me responde, cara. Você quer ser curado? Não, curado, não. Só quero que tu me solte, me solta, eu saio fora, eu saio fora. Eu não compondo mais ninguém, mas me solta. Eu queria te ajudar, cara, eu podia te ajudar. Mas já que você não quer, eu não posso fazer nada. Alguém chama um médico. Daqui a pouco os médicos vão vir aqui para te pegar. E eu não quero voltar para lá, cara, me solta. Não, não, isso nunca. Cara, você se transformou no ser perigoso. Eu não posso deixar você solto, você tem que me entender. Eu só queria uma força tua, Ruka. Eu só pedi uma força para cair na tua cara, cara. O seu cadeia é junto, cara. Você não pode voltar para lá, você sabe que eu não posso voltar para lá, cara. Eu sei, cara, mas eu também não quero voltar para lá. Lá, encontramos o medíocre. Mas eu vou ter que te contaminar também. Não, 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 não. Afaste-se todos. Emergência médica. O que foi isso? Enfermeiros, podem levar. Aqui é você. E o que você fez? Você é mutante, não é? Você também é mutante. Não. Como é que conseguiu dominar um homem louco? Porque eu sei lutar, só por isso. E o que você sabe sobre os mutantes? Eu sei muitas coisas. Eu sei que vários mutantes perigosos, seres geneticamente modificados, com genes de animais, fugiram da ilha. E estão espalhando suas mutações para o planeta. E eu vi o que você fez com seus olhos. E o que foi que eu fiz? Você lançou um raio com seu olhar. Quem é você? Meu nome? É Meduso. Enfermeiros, por favor. Leve esse também, ele te maiou. Vai precisar de cuidados médicos na clínica. É forte. Sabe lutar. Vai ser útil para nós. E aí E aí Obrigado.